Olá professores, sejam bem vindos ao canal Avifauna, eu sou Herod Lima e hoje vou mostrar aqui uma dica interessante para vocês, tá bom? Eu digo logo olá professores porque eu sei que quem vai estar assistindo esse vídeo são só meus colegas professores aí que estão acompanhando algumas dicas, tá bom? A galera do canal aí que assiste o vídeo dos pássaros, tá? Desculpe aí pela... pela que uma diferença no conteúdo, mas vai ser por pouco tempo, só enquanto nós passamos aí por esse período de pandemia. Todos estão se adaptando aí a como lidar nos seus trabalhos, tá bom? E nós professores também, então nada mais do que justo compartilhar um pouco do que a gente vem aprendendo, ok? Eu quero ensinar hoje aqui como salvar uma aula em PDF, tá ok? Se você for criar a aula aqui no PowerPoint para você... Eu vou clicar aqui em F5, tá? Para mostrar a apresentação de slide, mas você pode vir aqui e clicar nessa parte também, tá? Então se você quiser essa aula em PDF é possível. Assim você pode ter no seu vídeo explicando a sua aula, você vai lá estar lá, explicando a aula através do PowerPoint que você fez. Você pode disponibilizar o PDF daquela aula. Assim, se acontecer por algum motivo, ser difícil o aluno baixar o vídeo porque a internet de dados móveis, principalmente no interior, pode ser complicada. Ele vai ter o mesmo arquivo da aula que você mostrou em PDF, tá bom? Então, é esse tipo de aula aí que eu mostrei no outro vídeo que você pode criar. Então, agora eu vou mostrar como é que se salva em PDF, tá? Você vem aqui em arquivo. Clicou em arquivo. Muito parecido com o hoje, tá? Salvar como? Afinal, os programas do Office, da Microsoft, tudo tem um padrão. Aí você escolhe o local no seu PC, né? Este PC vai escolher o local. Eu vou colocar aqui a área de trabalho, só para dar uma conferida com vocês depois. A área de trabalho. Aí, na hora de salvar, você clica aqui e muda a opção. Se eu salvar dessa forma, vai salvar como arquivo do PowerPoint. Você clica aqui e procura PDF, ok? Mas, mais uma dica, tá bom? Está no formato PDF. Se você salvar aqui, você vai salvar em um padrão de publicação online e impressão. Ou seja, um padrão próprio para impressão. Isso vai fazer com que seu arquivo fique maior. Clicando aqui, que é tamanho mínimo, né? Publicação online. O seu arquivo em PDF vai ficar bastante visível, tá? Vai ficar muito nítido para os alunos verem. E vai ficar em um tamanho menor, né? Então, isso vai economizar dados do aluno. E vai fazer com que baixe mais rápido, tá? Então, como a grande dificuldade aí, principalmente no interior, é questão de conectividade, né? Isso vai ajudar você. Você pode fazer a mesmíssima coisa com o arquivo do Word, tá? Se você quer salvar o arquivo do Word em PDF, vai ter essa mesma opção. E você escolhe essa opção aqui embaixo, que é a publicação online. Então, eu vou salvar lá na área de trabalho. E em seguida, eu vou abrir para vocês. Para vocês verem que não há uma perda de qualidade visível ao olho humano assim. Só somente se você for fazer uma impressão, aí você pode perceber. Mas, mesmo assim, ainda é minúscula, tá? Deixa eu procurar aqui o arquivo. Tá aqui, singular e plural. Vamos lá, carregando. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem deixar nos comentários aqui do vídeo, vocês podem deixar e ver o que é dentro das possibilidades do conhecimento da gente, do tempo, eu posso estar dando aí uma resposta, uma solução para vocês, ajudando, tá? Então, aqui, ó. Acabei de salvar no arquivo PDF. Olha aqui a qualidade, ó. Eu vou ampliar essas imagens aqui para vocês verem como não perde qualidade. As letras totalmente visível e a imagem também. Tá vendo aqui, ó. No CTRL+, tá totalmente visível. Você consegue ter nitidez nas imagens. É claro, você não está usando para impressão, mas dá de ver, dá de entender, né? Aqui o Coleiro do Norte. Eu aproveitei e coloquei a fotografia minha. Se alguém quiser dar uma olhada aí no canal, né? Tem um vídeo do Coleiro do Norte conhecido como Patativa Pintada, Patativa do Pará. Cada local tem um nome, ok? Então, está aqui o formato PDF. Isso aqui é muito legal, porque da mesma forma que o aluno viu você explicando no vídeo, ele tem essa possibilidade aqui, ó. O pai tem essa possibilidade de estar lendo para o aluno, né? Estar explicando para ele. Claro, você pode fazer com texto maior, com texto mais explicativo, tá bom? A única dica que eu dou é tanto o vídeo como o PDF, né? Que vai ser do mesmo arquivo. Você fazer com as fontes assim, grandes, tá bom? Porque se o vídeo tiver uma qualidade ruim, se caso o arquivo ficar aqui numa qualidade ruim, que não está, tendo a fonte grande, é muito fácil do aluno conseguir ler. Agora, se você deixar numa fonte 11, uma fonte 10, e de repente aí ter uma grande perda de qualidade, vai ficar impossível de ler, tá bom? Então, procure sempre deixar as fontes o maior possível, tá? Pode fazer vários slides, não tem problema. Ok? Então, essa foi a dica de hoje, tá bom? Se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, tá? E aquilo que eu falei, a mesma forma você faz com o arquivo do Word também. Você está baixando atividades para fazer uma postilha de atividades, né? Copiando as imagens da internet, colando no Word, depois que tiverem tudo, um após a outra em cada página, você vai lá salvar com o PDF da mesma forma que faz aqui com o PowerPoint, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E valeu!